De volta com o TV Cine Dragão, de volta com a Roberta Marques. No bloco passado a gente falava um pouco sobre o trabalho de preparação dos atores e da importância do registro dos corpos em cena, né? Como que talvez isso seja tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que a própria escritura do roteiro e a parte textual. Queria que tu recapitulasse aí o pensamento. Em relação aos corpos, existe uma coisa que a Rania, como personagem, ela é uma adolescente, né? Então a energia dela, a energia desse personagem, ele vem muito mais através do corpo do que de um pensamento intelectual. Então o próprio desejo dela, o sonho dela de virar bailarina é uma coisa muito intuitiva que ela não elabora sobre isso. Então acho que o filme, ela leva muito isso, ela como personagem, como protagonista, e a atriz também, ela tem uma capacidade de imprimir o corpo dela na tela que eu acho que é superior a qualquer diálogo que a gente pudesse escrever e intelectualizar e racionalizar. E isso a gente percebeu desde a época dos testes de elenco, da busca da Rania, assim, porque também era uma personagem que eu não podia, uma atriz que eu não podia buscar com dois anos de antecedência, porque a gente precisava ter uma adolescente que parecesse menina e mulher, tinha essa passagem aí. Junto dessa ideia, a gente na direção de arte, figurino, a gente conversou muito sobre essa coisa dos corpos, porque nessa cidade incrível, com essa luz incrível, com esse calor incrível, então pouca roupa seria sempre a ideia principal do figurino, para também dar essa possibilidade de expressar a cor da pele, a delineação dos músculos. E elas sendo bailarinas, então, se servindo do corpo, isso também era uma coisa fundamental na construção desses personagens. Eu acho que a combinação Graziella Félix, que faz a Rania, e a Nathalie Rocha, que faz a Zizia, amiga, ela foi muito incrível, porque a Nathalie não tinha experiência como bailarina e a Rania não tinha experiência como atriz. E houve uma generosidade muito grande da Nathalie, que era uma menina, uma atriz que já tinha trabalho com teatro, já era uma profissional, de trabalhar com a Graziella de forma a convidá-la nos diálogos a ter uma certa... Eu diria que são diálogos naturais, existe uma naturalidade nesse sentido. E o mesmo fez a Graziella com a Nathalie. Ela convidou a Nathalie para a dança. Então, as danças da Nathalie, apesar de não ser dança contemporânea, mas as danças na boate e toda a expressão física dela, eu acho que ela pegou emprestado também da Graziella. E, de outro lado, tinha a Mariana Lima também, que é uma monstra, porque é uma monstra, que, quando trabalhava com a Graziella, também tinha essa mesma troca com ela, essa generosidade. E era unânime, todos os atores que contrassinavam com a Graziella ficavam emocionados, porque ela vinha com uma pureza absurda. Ela teve no set, a gente filmou cinco semanas, eu acho, quase todo dia ela tinha diária. Então, ela vinha com o roteiro dela embaixo do braço, ela estudava tudo, ela sabe, era impecável a atuação dela no set, o profissionalismo, e, ao mesmo tempo, era ainda uma adolescente. Então, ela tinha uma certa insegurança que a gente tentava também guiar. mas eu acho que, nesse sentido, eu digo que foi um filme muito... teve muita sorte em relação ao elenco, nesse sentido. Sorte, como diz o amigo meu, isso não é sorte, isso é talento. Acho que é talento dos atores, do preparador que trabalhou comigo, e acho que é uma combinação de fatores. E eu acho que o Rani é um grande filme por conta do elenco. E eu falar que ele é um grande filme não é porque eu acho que ele é um grande filme, e eu estou aqui falando. Mas, assim, ele é, sim, um grande filme dentro do tamanho dele, que é um filme pequeno, um filme de um milhão de reais. Então, ele se fez grande graças a esse talento dessas pessoas que trabalharam, e, sobretudo, dos atores. Roberto, eu queria muito ter se conversado, discutido sobre representatividade no cinema, sobre o papel da mulher, tanto sendo representado pelas câmeras como por trás também, onde ela se insere ali. E eu queria que você falasse um pouco da tua experiência nisso, dentro da indústria aqui, fora também, que você passei nesses dois lugares. Claro. E como você se sente? Você acha que já mudou muita coisa? A gente tem mais espaço realmente? É curioso. Quando eu fiz o Rania, quando ele estreou, comercialmente, a estreia comercial foi em 2013, e daí teve um artigo no Globo exatamente sobre essa questão. A questão não estava, vou usar uma palavra muito estranha, agora em moda, porque meio que é um assunto, como vários assuntos, são assuntos do momento. E não existia ainda essa questão, cadê a representatividade feminina, e era um momento também, eu lembro, depois do Se Iniciará aqui, na coletiva, esqueci o nome dela agora, uma jornalista de São Paulo, mulher do... Enfim, desculpa, esqueci o nome agora, perdão, talvez eu lembre na sequência. Ela fez essa pergunta, você acha que existe um cinema feminino? E eu falei que sim, isso era, a gente estava falando de 2012, eu falei que sim, é uma coisa que eu sempre achei, e ela, e eu já explico por que eu sempre achei, mas ela falou assim, nossa, é impressionante, porque nesse momento, muitas diretoras mulheres não achavam que existia, achavam que não, está tudo certo, ninguém tem que falar de diferença de gênero, ninguém tem que falar, você faz uma obra, e a obra ela existe, e o valor é da obra, e eu acho que sim, porque é o seguinte, existe uma questão muito básica, e eu acho que eu trago isso, muito, foi o exemplo que eu dei também, naquele momento, muito da minha casa, entre meu pai e minha mãe, a opinião da minha mãe nunca foi escutada, sempre a opinião do meu pai, por mais errado que ele pudesse estar, era a opinião, era a opinião que não, então assim, esse exemplo, não vou dizer que isso é da sua casa, ou da sua casa, isso pode ter, mas assim, para mim isso foi muito, sempre foi uma coisa muito clara, e isso me abriu muito a ideia de que por que sempre, a opinião dele, era a opinião a ser escutada, e não da minha mãe, depois disso, isso é um pensamento, obviamente, infantil e juvenil, mas eu sempre me questionava, na literatura, na psicanálise, no cinema, por que a gente só lia, só via, filmes de autores, homens, e aí, viam questões, por exemplo, como, ah, porque as mulheres não produzem, aí, bom, por que elas não produzem, estão em casa cuidando da família, e por que elas estão em casa cuidando da família, mas, mesmo as mulheres que produziam, por exemplo, a gente fala de Camille Clodel, que era a mulher do Rodin, a Camille foi mandada para um hospício, pelo irmão e pelo marido, e achavam que era louca, por quê? Porque ela era uma mulher que criava para caramba, e causava um certo desco... e ela criava de uma forma dela, que era uma forma diferente, talvez, e meio, sei lá, aí bem as questões femininas também, elas podem ser mais pungentes, elas podem ser assuntos diferentes também, elas podem ser tratadas de uma forma diferente. Eu não acho que é sobre feminismo e machismo, no sentido de... essa questão do feminismo não é... desculpa, não me ia falar de machismo agora, mas não é sobre a mulher ser melhor ou maior, mas acho que é sobre... deve existir também a voz da mulher, assim como a voz do homem, ela é projetada e ouvida, falando de voz, mas pode ser livro, pode ser qualquer coisa, é importante que haja esse espaço para que as mulheres, coloquem as versões delas sobre as experiências de vida, sobre... e a gente está falando de mulher, por exemplo, a Lina Bobarte, que é essa cadeira maravilhosa, quantas mulheres, eu acho que poderiam estar, como ela, contemporâneas dela, poderiam ter tido uma expressão também, mas não tinham porquê, aí os assuntos são muitos, as questões são muitas, mas eu acho que sim, e agora eu acho que tem mais representatividade, sim, eu acho que o assunto foi aberto, e isso trouxe... instigou uma produção também, e abriu um debate, eu acho que isso é importante, eu acho que é bacana ter filmes, ter espaço para mulheres, espaço para homens fazerem trabalhos, e acho que a gente tem que realmente pensar dessa forma, que essa plataforma, ela é para todos os gêneros, se a gente está falando de homens e de mulheres, a gente pode falar gêneros, então, aí é outro assunto também. E na indústria, muita coisa tem que mudar, essa questão da igualdade, até mesmo, enfim, de orçamentos, de salários e tudo mais. Existem essas questões de produção também, eu estava falando mais da questão de criação, mas eu acho que essa questão é bem séria, e eu acho que é bacana ter produtores, ter pessoas que estejam também discutindo essas questões de salário, das posições, mas eu acho que é um processo lento, mas que naturalmente ele vai acontecer. Ao mesmo tempo que você vê no cinema no Rio de Janeiro, tem muita mulher na equipe, sempre teve, isso é uma coisa que sempre existiu, equipes com muitas mulheres trabalhando, o Hannity, curiosamente, é um filme extremamente feminino e feminista, sem ter, não havia essa proposta, vamos fazer um filme onde a diretora é mulher, as roteiristas são mulheres, a fotógrafa é mulher, as produtoras, então, assim, era um filme de mulher, mas não foi pensado dessa forma, ele foi naturalmente, ele aconteceu dessa forma. Na Holanda, por exemplo, é um, falando, você perguntou, nessa experiência também lá, tem muitas diretoras, muitas mulheres, muita mulher na indústria, agora é um país que já tratou de feminismo, nos anos 60, essas questões já foram, então, assim, a mulher tem um papel muito, acho que um dos países europeus, diferente da França, da França, acho que ainda existe muita diferença em salários e tudo, na Holanda, mesmo assim, o salário das mulheres na indústria, ela é um pouquinho menor, não é ainda a mesma coisa, então, elas ainda estão brigando por esse pouquinho virar igual, assim, realmente é uma pergunta, por que que é diferente? Eu não entendo. E é importante a gente continuar batendo atrás, né? Exatamente. Alberta, um dos temas centrais do teu filme é o desejo de se reinventar, de se reinventar em um espaço diferente, de se lançar rumo ao desconhecido. Eu acho que esse tema tem sido muito trabalhado no cinema serente, as cinachas como o Karim Ainuz, tratou desse estado de espírito que está sempre em trânsito nos filmes dele. Eu queria saber como é que estava ali essa temática dentro do Rania e dentro da produção local. E tem uma leva só, tem uma leva de diretores novos, né? Assim, que faz curtas também, que tratam bastante desse assunto, né? Está bem presente. Eu vou começar falando sobre mim, assim, eu acho que sendo, tendo um desejo de artista, assim, e quando eu falo artista, assim, me entendo que é uma questão, na verdade, é bem, às vezes é meio doloroso, porque eu acho que você escolher realmente viver, você falar, bom, você é um artista na vida, você não se enquadra dentro de uma vida normal, dentro de uma profissão normal, então, assim, não é uma coisa de um ego, de falar, você vai cinema, para mim é uma coisa que eu falo com certa modéstia, porque é uma posição na vida, é um lugar na vida. Eu acho que o ser artista é estar em movimento, a gente estava falando do cinema do Carinha Inú, também que existe isso, e de outros artistas jovens também que estão trabalhando com, que isso acaba, que vira um tema, um movimento, migrar, o partir, o voltar, o despedir. Eu acho que olhar o outro como estrangeiro é o ponto de partida de você construir uma obra de arte, é o observar, é você estar de fora. Então, isso é uma elaboração que eu tenho hoje em dia, porque eu tenho maturidade depois que eu parti, mas, no momento de partir de Fortaleza, no primeiro momento, eu tinha 18 anos, e era uma ideia, eu quero estudar fotografia, eu quero estudar cinema, e naquele momento, na década de 1980, não existia que, além da Casa Amarela, a gente não tinha exatamente onde, então você tinha que ir para o Rio de Janeiro fazer uma faculdade de cinema, que era o meu primeiro plano, só que por conta de uma amiga que queria ir para a Europa, eu, assim, meio que como as minhas personagens do filme, eu vendi tudo que eu tinha e o que eu não tinha, e fez esse caminho para lá. Hoje em dia, eu entendo que era uma necessidade de descobrir, de descoberta, num momento em que não tinha internet, também era descobrir uma coisa que não estava aqui, que não me satisfazia aqui. O que eu percebo é que Fortaleza, talvez as capitais do Nordeste, talvez Salvador seja diferente, eu não sei se porque a gente está fora de um eixo cultural do Brasil, mesmo que a gente tenha o fora do eixo, mesmo que a gente tenha todo esse movimento que a gente conseguiu criar nos últimos anos, nas escolas, existe internet, mas tem uma coisa, eu não sei se... Um dos motivos poderia ser, por exemplo, o tempo. Existe um verão contínuo aqui, e essa necessidade de você mudar de cenário, mudar de cor, mudar de luz, mudar de roupa, eu acho que ela é muito importante para você mudar de pensamento também, senão você fica numa situação onde você vive aquela repetição constante. Isso é baseado na minha experiência pessoal, mas, de uma forma geral, acho que mesmo antes de a gente estar falando de mim, do Carim, dos artistas aqui, existe uma história que fala dos cearenses como os judeus, são os judeus brasileiros, que sempre se desgarraram da terra e que foram... que sempre saíram daqui. Então, acho que isso existe, sempre existiu, é um fenômeno, eu, de fato, eu acho que quando você vai fazer um filme sobre o Ceará, na verdade, falar sobre o Partir, você está falando quase sobre a cultura cearense, assim como você fala do Cariri, assim como você fala do Jangadeiro, um dos temas que são bem cearenses é o Partir e o Voltar, né? Também tem isso, é um Partir que sempre tem uma... Esse também acho que completa a cultura, sempre tem uma volta, na maioria dos casos, né? Então, eu acho que faz parte da cultura cearense. E o cinema, o que é bacana, é porque ele possibilita você viajar, você colher imagens e viajar sem precisar do corpo presente. Então, eu acho que isso combina muito com essa ideia de você estar aqui nessa terra, a gente pode voltar, a gente pode filmar, a gente pode contar histórias, a gente pode... E essas histórias, elas podem viajar no mundo também, né? O cinema leva as histórias para o mundo, para qualquer país. Hoje em dia, nem leva, você manda pelo DCP, né? Então, me parece que combina a ideia de viajar, o movimento, e o movimento do cinema também, o movimento da imagem. Ah, bacana. Roberta, a gente vai encerrando por aqui, eu queria agradecer a tua presença, ter aceitado o nosso convite, né? De passar o Rani, e aqui no Dragão e na TVC também. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, assim, a conversa foi super bacana, e espero que as pessoas curtam, né? O filme assistem, assistam, e quem já viu, veja novamente. É muito bacana o filme estar na TVC, e também no Dragão, né? Assim, porque quando o Rani estreou comercialmente, o Dragão estava em reforma. Então, a gente teve que mostrar no Iguatemi, uma super sessão, super tela, etc., mas faltou, ficou faltando aquela projeção afetuosa, né? Assim, então, acho que a projeção de vocês, realmente, acho que completa, assim, um ciclo do filme, mesmo anos depois, ele ter sido, né? Acho que há três anos depois, ele ter sido lançado comercialmente. muito obrigada a vocês. Obrigado, Roberta. Então é isso, assistam agora ao filme Rania, e boa sessão a todos. Boa sessão.